Olá pessoal, hoje a Story está trazendo para mostrar para vocês aqui esse reloginho LED à prova d'água. Esse aqui é um modelo estilo os M4, aqui é um pulseiro de ótima qualidade, ele é à prova d'água, ledzinho, ele apaga depois de algum tempo, então assim ele economiza a bateria, ele vem com uma película de proteção aqui para não riscar a tela e acende quando você toca nele aqui. Esse aqui é um modelo que ele destaca, então você consegue estar tirando e trocando a pulseira dele para uma outra pulseira. É um modelo bem fácil de enxergar a hora, que a hora é bem nítido, tanto de dia quanto à noite.